Eu vi um cartaz ali, eu vi um cartaz ali que diz que não é ideologia, é matemática. E eu vou procurar demonstrar que não é matemática, é ideologia, com números, com números, com números. Preste atenção para ver se aprende um pouquinho. Vamos lá. Olha só, a Previdência Municipal. Olha só, ali nós temos a tabela do aporte na Previdência Municipal. Nós podemos ver que 2018, 2019 e 2020 está estável por volta de 5,5 bilhões. E aporte não é déficit, porque a Previdência Municipal, ela não é uma responsabilidade só do servidor e da Prefeitura como patronal. O regime de Previdência no Brasil, ele é tripartite, tem a contribuição de impostos e do Estado. Então, podemos discutir o tamanho da contribuição que o município deve ter. Esse gráfico aqui é fundamental para a gente entender o que acontece. Vejamos, de 2018 a 2020, o gasto com o pessoal, somando ativos e inativos da Prefeitura de São Paulo. O gasto em 2018 era 38,46% da receita corrente líquida. Em 2019, 36,79%. Em 2020, 34,83%. O gasto com o pessoal ativo e inativo está diminuindo percentualmente. Está diminuindo. E como é que está diminuindo, se a contribuição está aumentando conforme o gráfico passado? Por quê? Vejamos a participação dos ativos. Vou pegar lá um número. 2013, os ativos eram 72% da massa salarial. Hoje são 62%. Os inativos eram 28%, hoje são 38%. Por que que acontece essa inversão da curva? Por causa de um forte processo de terceirização. É isso que nós temos que discutir. Não foram os servidores que pararam de contribuir. Os que estão na ativa estão contribuindo. Mas diminuiu a proporção. Os serviços aumentaram. Teve mais hospitais nesse período. Teve mais UBSs. Teve mais CELs. Teve mais escolas. Mas a terceirização aumentou. E o terceirizado... Em seguida, em seguida, vereador. O terceirizado contribui para o regime geral da Previdência. Eu não vou nem fazer uma discussão aqui sobre terceirização. Vou discutir Previdência. Na medida que você não tem mais funcionários... Olha só. Vamos para o outro gráfico. Olha só. A Prefeitura de São Paulo chegou a ter 132 mil funcionários em 2009. Tem 121 mil. Aumentando os serviços. Porque esse período foi um período de forte expansão dos serviços. Em todas as áreas. E diminuiu o número de funcionários. Por quê? Porque se terceirizou mais. A lei de responsabilidade fiscal, que falavam tanto, que era para proteger, ela induziu essa terceirização. E na medida que você terceiriza mais, você desequilibra a Previdência. Bom, tem um problema de desequilíbrio. Mas se a culpa não é do servidor, por que ele tem que pagar a conta desse desequilíbrio? Esse é o que é o problema. Isso que nós precisamos discutir. Tem outros caminhos para resolver esse desequilíbrio. Isso que eu queria argumentar aqui. Com números. E mostrar que as decisões não são baseadas em números. São baseadas em concepções. Portanto, em ideologia. É mais fácil atacar os servidores do que discutir esse aspecto da terceirização. Por que não é possível, por exemplo, taxar as terceirizações? Se taxa os contratos, terceirização. Vamos lá, só um dado para ver o outro slide. Olha só a terceirização da saúde. Em 2020 está chegando em 6 bi. Em 2007 era 160 milhões. 6 bi. Se taxasse esse contrato, você ia equilibrando o chamado desequilíbrio da Previdência. Que, na minha opinião, não é déficit. Porque seria déficit se a Prefeitura, como tesouro municipal, não tivesse responsabilidade. Ela tem sim. Além disso, os servidores assinaram um contrato com a Prefeitura. Esse contrato, ele faz um concurso, porque ele passou num concurso público. Passou num concurso público. Esse concurso público tinha condições. Você vai ganhar tanto nesse cargo. Você vai ter evolução de carreira. E você vai ter aposentadoria integral. Esse é o contrato que a Prefeitura fez com os servidores. E nós estamos rompendo esse contrato. Porque, na medida que a gente taxa a aposentadoria dos aposentados, a aposentadoria não é mais integral. Nós estamos rasgando um contrato por uma responsabilidade que não é dos servidores. É da gestão da Prefeitura e das suas escolhas em várias gestões. Em várias gestões. Porque se fala que tem uma crise na Prefeitura. Parece que não vai pagar salário o mês que vem. Não vai ter remédio no posto de saúde. Aliás, já não tem, né? Já não tem. Mas não é por falta de dinheiro. É por incompetência mesmo. Mas olha só o caixa da Prefeitura. Esse ano, veja a série histórica desde 2005. Com valores atualizados. O caixa, agora, setembro de 2021, 24 bi. A média histórica é de 5 bi. 8 bi. Há poucos anos atrás, quando estava em 10 bi, a gente falava, ó, o caixa está explodindo. Está em 24 bi. A Prefeitura não vai falir amanhã, nem depois de amanhã, nem daqui um ano, nem daqui dois anos. Então, a reforma, sim, ideológica, é jogar nas costas do servidor e induzir, induzir a Previdência Privada. É induzir a Previdência Privada. Porque os bancos não se contentam, eles precisam avançar no orçamento público. E o orçamento público, se a Previdência Municipal é pública, eles não têm essa fatia. Mas aqui, por essa reforma e pela segregação de massas, vai ser induzida que o servidor tenha que contratar uma Previdência complementar de um banco. De um banco. Que vai lucrar, que pode até quebrar, que pode não devolver lá na frente para os funcionários. E é isso que nós estamos votando aqui. Não estamos votando equilíbrio da Previdência, coisa nenhuma. Estamos votando quebra de contrato dos servidores e a indução para o mercado financeiro de uma massa enorme de recursos. É isso que a gente não pode aceitar aqui. Por isso, o voto da bancada do PT é contra. Não dá para aceitar, porque existem outros caminhos de debate. E o primeiro caminho que eu aponto aqui é taxar as terceirizações. Taxa as OS, 6 bi. Põe 14% nas OS, dá quase 1 bi por ano. Só das OS. Só das OS. Se taxar outros serviços terceirizados, vai dar muito mais. E vai ter que equilibrar a Previdência, preservando o direito do funcionário público. Não é da elite do funcionalismo. É da grande massa de trabalhadores e trabalhadoras que estão nas UBS, que estão nos hospitais, que estão nas escolas, que estão nas subprefeituras. É dessa grande massa que nós estamos falando, que está sendo espoliada hoje, se esse projeto for aprovado. Tem esperança ainda que um dos 37 vereadores que votaram em primeira não vote agora. E nós vamos batalhar até o fim contra esse tipo de reforma, que penaliza os servidores e não resolve o problema.